Governadores do Brasil declararam guerra de vez contra o MST Agora vão invadir terras na cadeia Mas aqui não A CIDADE NO BRASIL Já está desmanchado Bora, vai sair Após o governador de São Paulo expulsar o MST das fazendas regionais Outros governadores resolveram fazer o mesmo em seus estados Com o final do Abril Vermelho Os governadores Ronaldo Caiada, de Goiás E Romeu Zema, de Minas Gerais Fizeram fortes críticas ao movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST E cobraram uma postura do governo federal pelas recentes invasões Desde o início do mês O movimento social ocupou ao menos 35 lotes de terra E também invadiram o INCRA de Alagoas Nessa semana Durante a cerimônia de abertura da feira voltada ao agronegócio Expozebu Em Uberaba, no Triângulo Mineiro Os dois governadores discursaram Em sua fala, Caiada afirmou que no seu estado não há registro de invasões recentes Abre aspas Os 12 meses em Goiás são verde e amarelo Não se teve uma invasão e não haverá enquanto eu estiver à frente do governo Aprovei na Assembleia Legislativa a retirada de todos Porque aqui não é local de levar assentamento para criar tumulto E intranquilizar aquele cidadão que está trabalhando na sua propriedade rural Fecha aspas Afirmou o governador de Goiás Já o chefe do Ejecutivo Mineiro Romeu Zema disse que a política adotada por ele é de tolerância zero Abre aspas O secretário tem a missão de comunicar à nossa polícia militar Imediatamente qualquer invasão E a determinação é tolerância zero Não queremos ninguém perturbando a vida do produtor rural Fecha aspas Afirmou ele também Ao longo do mês de abril O MST vem pressionando o Palácio do Planalto Por agilidade na reforma agrária As invasões fizeram parte do Abril Vermelho Em São Paulo o governador Tarcísio vem botando geral para correr E está ligado que se invadir vai dar merda A tolerância é zero Então a Guarda Municipal aqui Reintegrando posse de uma área privada Acesso inclusive por dentro de outra área privada Para causar esse dano aqui na verdade Ao movimento Então é essa questão que nós estamos assistindo aqui É a truculência do bolsonarismo Inclusive representado na cidade de Campinas Sendo colocada em prática aqui nessa situação O MST veio hastear as bandeiras em todo o Brasil Para denunciar o latifúndio Para denunciar a fome E dizer que o Brasil não precisa da fome Não precisa de especulação imobiliária O que o Brasil precisa é ocupação Para a produção de alimentos O MST na intenção de pressionar ainda mais o Lula E invadiu nessa segunda-feira A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária O INCRA Em Alagoas Em protesto pela nomeação de Júlio Rodrigues do Nascimento Como novo superintendente do órgão Nascimento foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada Ele substituiu o Wilson César de Lira Santos Primo do presidente da Câmara Arthur Lira Que foi exonerado para atender a uma das demandas Do movimento na região em meio ao Abril Vermelho No entanto Nascimento também é uma indicação de Lira O que gerou insatisfação do MST Em nota, o grupo afirma Que cerca de 400 camponeses e componesas Ocupam o prédio do Instituto em Maceió E denuncia a continuidade do bolsonarismo Com a nomeação de Júlio Rodrigues do Nascimento O novo superintendente Era diretor-presidente da Naturagro Entidade que representa beneficiários Do Programa Nacional de Reforma Agrária Segundo o MST O consenso firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário Garantia a nomeação do servidor de carreira Do Instituto José Albiratã O grupo disse ter sido surpreendido Com a nova indicação de Lira para a condução do órgão Além disso O movimento afirmou que a mobilização Levanta ainda a denúncia da relação de Júlio Rodrigues Com o INCRA a partir da prestação de serviços Da empresa de sua coordenação Para executar o Programa de Habitação Rural Que foi marcada por uma série de problemas Na sua condução Afirma o movimento Também repudiaram nova indicação A Comissão Pastoral da Terra O Movimento Social de Luta O Movimento Popular de Luta O Movimento Terra, Trabalho e Liberdade O Movimento Terra Livre E a Frente Nacional de Luta O governo Lula parece estar do lado do MST Inclusive está prestes a implantar reformas agrárias A benefício desse movimento Mas grande parte dos deputados São contra e vêm aprovando projetos Para acabar com essas invasões do MST Da qual muitos parlamentares Acusaram-os de serem criminosos Não se vale em terra das pessoas Dizem eles Só que alguns parlamentares da esquerda Ainda defendem o movimento Durante a CPI do MST A deputada Sâmia Bonfim do PSOL Confrontou diretamente o governador Caiado de Goiás O governador Ele fez uma série de lações Acusações Nenhuma delas Com nenhuma prova E falou muito a respeito Da sua própria biografia e trajetória Mas omitiu Ou se esqueceu De trazer alguns fatos Que são muito relevantes Para a sociedade brasileira E para essa CPI Ele acusou o movimento sem terra De ter relações com narcotraficantes Porém Esqueceu de dizer Que tem relações íntimas Com o senhor Alexandre Medley Que foi um dos principais doadores Da sua campanha E que no ano de 2000 Foi indiciado Na CPI do narcotráfico Após ser flagrado Operando o refino de cocaína A CPI Que aconteceu nesse congresso nacional E aí ele vai lá e acusa o MST De ser o narcotraficante Ele acusa o MST De uma série de barbaridades Mas esqueceu de dizer Que o seu tio Antônio Ramos Caiado Está na lista suja Do trabalho escravo Porque foram encontrados Quatro trabalhadores Em situação análoga A escravidão Dentro da sua carvoaria E que seu primo Enival Que atua no ramo Da mineração Responde a uma série De inquéritos Por depredação ambiental Por desrespeito Aos direitos humanos E que você Quando foi deputado Atuou na flexibilização Do licenciamento ambiental Para agradar Seus familiares Esqueceu de dizer Que quando Chico Mendes Foi assassinado Chico Mendes Todos conhecem Dá o nome Para o nosso instituto ICMBio Que foi assassinado Amando da UDR Vocês sabem quem era O presidente da UDR Nessa época O governador Que falou com a gente Senhor Caiado Um estudo da ONU Senhor governador Mostra que Goiânia É a cidade Com a maior concentração De renda Da América Latina No estudo Habitat Na América Latina 1,7 milhões Talvez os deputados Talvez os deputados Não saibam O conceito De concentração De renda Significa que poucos Tem muito dinheiro E muitos Não tem quase nada De dinheiro Isso significa Desigualdade social Injustiça E é contra isso Que os movimentos sociais E a esquerda E o marxismo Que o senhor Tanto Diz odiar Combate E é por isso Que existem os movimentos sociais Porque há sujeitos Que são filhos Netos Irmãos e familiares De latifundiários Que executam Trabalho escravo Que desrespeitam O meio ambiente Que são chefes De facções De milícias rurais Que assassinam lideranças Como Chico Mendes Que enchem a boca Para falar mal De um trabalhador Que entra no movimento social Para lutar por reforma agrária Que o senhor diz Que conhece as leis Mas conhece a constituição O Ivan Valente Sempre foi uma pessoa Que debateu em alto nível Contestava as posições Mas nunca utilizou De mentira Entendeu? É muito ruim Quando as pessoas Utilizam de mentira Para poder E é a tese De quem não tem argumento Quem não tem argumento Para refutar Veja bem Tanto não tem argumento Para refutar Que se você for No meu estado Visitar os assentamentos Você vai ver o que O estado está fazendo Agora O assentamento Que fazia propaganda E tinha você Como deputada federal Vivo na miséria Onde é que está A sua capacidade De falar Que defende o social Quer dizer Você se beneficia Por favor Senhor presidente Pessoas que faziam Tráfico de drogas Se resguardavam Nesses falsos assentamentos De ocupações Que eram feitas Para dali Levar adiante Aquilo que era O tráfico de drogas Que passou a ser Também Uma das fontes Por favor Estou falando Por favor Estou falando Estou falando Então Nós não podemos Admitir que Essas pessoas Venham Aqui Dizer que Eles ali Estão cuidando De pessoas Pobres Pelo contrário Depoimentos Que estiveram Aqui nessa casa Onde as pessoas Mostraram Que são Escravizadas Dentro do sistema Desses assentamentos Em muitos lugares Do nosso país Essa é a grande Verdade Até o momento O MST Invadiu terras Em 15 estados Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte São Paulo E Sergipe Mas e você Aí de casa De qual lado está Se inscreva No canal Triburbana E diga abaixo Se você está Do lado do MST Ou do lado Dos governadores Que querem acabar Com as invasões Assista o primeiro Vídeo que fizemos Sobre esse caso Aí fixado Nos comentários E até a próxima Paraná Paraná Obrigado.